Daí veio o Potter, da Gaúcha. Não, o Potter já era da Atlântida. Não, o Potter já era da Atlântida quando eu cheguei. Ele fazia o Patrola com a Rodaica. Ele era do Patrola. Quando eu cheguei e chamei ele para fazer o Pretinho conosco. Ele era um guri muito tímido, muito introvertido. Ele, sim, muito tímido e introvertido. Não era dele fazer humor, não era dele contar piada. Sim, no início a gente lembra que tinha umas piadas assim... Eles tinham uma certa dificuldade de contar piada, aliás. O próprio Porã, quando contava piada, aí foi criada aquela vinheta, piada... Piada velha do Porã. E tinha também a piada do Potter. A piada do Potter. Mas as coisas vão mudando. E o apoio, o apoio que era bacana. O apoio era maravilhoso. Era a ideia do Maurício Amaral, o apoio. Ele que escrevia aquelas bobagens. Ele que escrevia aquelas bobagens. Erva mate, tacapi, canela. Lembra uma outra aí do apoio aí. Apoio! Refrigerantes umbu, como pode um bu ser tão gostoso? Ele usava muita cacofonia. Funerário é um irmão. Eram dois. O humor é maravilhoso, né, cara? Porque a gente vê despretensiosamente. E o Amaral com aquele jeito de seminarista dele. Seminarista. Xê, este corte é um oferecimento da Esportes da Sorte. Um dos maiores sites de aposta do Brasil. Tá chegando agora no Rio Grande, Xê. Mas olha, pra tu ter uma ideia, já é a bet oficial do Grêmio. Então faz o seguinte, ó. Descreve lá esportedasorte.com e faz o teu cadastro. Tchau, tchau. 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 Obrigado.